críticos, de jornalistas, falando ele é um padre falso, ele, será que ele é padre de verdade, o que ele está fazendo ali? Bom, a gente recebeu aqui uma ligação, inclusive, de um apoiador do padre Kelman, que é o Miguel Felp, que é padre da Igreja Ortodoxa do Peru no Brasil e que tem um vínculo com o padre Kelman, que é o candidato à presidência da República. E ele está conosco ao vivo para falar sobre a atuação do padre Kelman, já está aqui conosco. Olá, padre Miguel, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso All News. Está desligado o seu som, vamos ver agora. Agora vai. Não estou te ouvindo, fala, liga, liga, eu acho que está desligado ainda. Não estou te ouvindo. E agora? Agora estou te ouvindo. Agora estou te ouvindo. Boa tarde, boa tarde, padre. Eu gostaria de saber, porque justamente algumas pessoas falaram, ah, porque o padre Kelman não é um padre, ele não atua como padre, ele não é um padre falso, alguns chegaram a acusar de padre falso. E o senhor está aqui justamente para dizer que não é isso, da atuação dele como padre. Eu queria entender um pouquinho sobre isso. Muito bem, Fabiola. Antes de mais nada, boa tarde. Boa tarde a toda a bancada do jornalismo da UOL. Para mim é um motivo de muita gratidão estar aqui falando com vocês, nesse jornal que também é muito importante para a democracia brasileira. E eu sou o padre Miguel Felipe, tá? Porque o meu, o Felipe é um pouquinho diferente. E eu sou o vigário episcopal da Igreja Ortodoxa do Peru no Brasil. O padre Kelman faz parte da nossa igreja, ele é um legítimo sacerdote, né? E nós poderíamos trazer aqui um pouco da história da igreja, que vem desde os santos apóstolos do ano 33, em Jerusalém, quando o nosso senhor Jesus Cristo instituiu a Santa Igreja, ali no mosteiro de São Marcos, onde era a casa de São Marcos. E ali aconteceu, então, o Santo Pentecostes, onde o Espírito Santo se manifestou após a ressurreição de Cristo. E ali, então, os apóstolos receberam uma confirmação... Padre, por favor, só para a gente aproveitar o tempo que a gente tem, só mais uns dois minutinhos. Eu queria entender para o senhor ir direto ao ponto, para que a gente não perca tempo. Eu queria que o senhor falasse a respeito do padre Kelman. Ele é realmente padre? Qual é a atuação dele na Igreja Católica? Muito bem, a nossa igreja não é católica romana, a nossa igreja é ortodoxa, a jurisdição é ortodoxa do Peru, porque nós somos uma igreja de recebispado, né? E o padre Kelman faz parte da nossa jurisdição. Ele atuou, por último, na Ilha de Maré, ali fazendo um trabalho, inclusive, com a comunidade dos Quirombolas, prestou um serviço social muito grande àquela comunidade ali na Bahia. E depois ele estava, por último, em São Paulo, no nosso mosteiro lá. E, então, o PTB, ele tinha uma ligação ali, porque ele exerce também a pastoral da política, ele exerce também como diretor espiritual de vários políticos. E, dessa forma, ele pediu, então, autorização à igreja para que pudesse ser candidato a vice-presidente e, depois, pela questão ali de Roberto Jefferson, ele acabou sendo candidato a presidente da república. Mas eu estou aqui, especialmente, para dizer que padre Kelman é padre, sim. Nós temos toda a documentação eclesiástica, né? E, a partir de um momento que o padre pertence a uma jurisdição, a pessoa pode não concordar com aquela jurisdição. Pode haver ali uma controvérsia. Mas que o padre é padre, ele é assim. E ele tem atuado como isso, né? Porque, até num determinado momento, a Simone Tebet fala para ele, eu não me confessaria com o senhor, por ela discordar ali da opinião dele e porque ele falou para ela, se a senhora quisesse confessar. Ele toma a confissão das pessoas? Ele também faz essa atuação ou não? Sim, a Igreja Ortodoxa do Peru, ela tem sete sacramentos. Um dos sacramentos também é a confissão. Então, ele pode, sim, atender confissões, embora, nesse momento, ele não está exercendo, tá? Não é que ele deixou de ser padre, mas, nesse momento, ele está tão somente afastado das obrigações ministeriais. É uma prudência que a Igreja exerce, visto que não pode estar, ao mesmo tempo, atuando no Ministério e sendo candidato a vereador, ou a prefeito, ou a presidente, ou a deputado ou a qualquer outra situação. Então, o padre, nesse momento, ele não fica em exercício pastoral. Assim que a gente diz, essa é a melhor palavra. Mas ele atende confissão, sim. Ele está licenciado para concorrer à presidência. Agora, só uma última questão, padre Miguel. Muitos estão dizendo que ele está ali só para ajudar Bolsonaro. Bolsonaro, inclusive, foi o papel dele no debate eleitoral. E há muita expectativa sobre como ele deve atuar no debate da TV Globo, agora, na próxima quinta-feira, porque ele também deve participar, né? Se não me engano. Queria saber o que o senhor tem de informações a respeito da atuação dele na política. Ele realmente entrou nesse jogo político para apoiar Bolsonaro nessa disputa? Nessa parte, Fabíola, eu não consigo responder, porque a partir do momento que ele se candidatou, então, ele ficou um tanto restrito ali ao partido, né? Então, a igreja responde por ele na parte eclesiológica, ou seja, na parte canônica, na parte da igreja. Mas a atuação política, eu acho que quem poderia dar essa resposta mais coerente seria o próprio partido do PTB ao qual ele pertence. Ok. O senhor vota nele, padre Miguel? Voto no padre Kelmo. O meu voto vai ser o 14. E no segundo turno? E no segundo turno o senhor vai de quem? De Lula ou Bolsonaro? Olha, no segundo turno nós vamos analisar as propostas dos outros candidatos, né? Ver qual está... Mas já está aí, já está aí, né? Já está aí. O senhor vai mais para um lado ou para o outro? O senhor é Lula ou Bolsonaro? Olha, eu preciso ver quem defende os valores mais próximos ao cristianismo. E nesse, dentro dos valores mais cristãos, nesse eu vou votar. Quem defende a vida, quem é contra o aborto, nesse aspecto aí nós vamos votar naqueles que estão dentro dos nossos princípios. Respeitando, claro, a opinião de todos. Porque nós estamos em um país democrático, temos que amar a todos, amar o diferente e aprender a respeitar. Isso é muito importante nesse momento democrático tão importante para o nosso Brasil. Muito obrigada, padre.